Show da Andresa o pessoal tá pedindo A Andresa vai cantar pra gente Todos os meninos desprestigiando, Andresa Você não pode oferecer o Gilvão e o Paulo Henrique Gilvão e o Paulo Henrique pra vocês Será que é o que já inventou Película de vidro pra pôr Em coração batido o cara que quebrou Por causa de um amor E o pior é ser de parte De quem só malbrada o meu coração Mas só falta que faz o meu colchão Mas só falta que faz o meu colchão Eu queria ser você Que faz amor sem amar Que nem sabe o que é sofrer Eu queria ser você Pra não ter que me humilhar Quando a saudade bater Eu queria ser você Que faz amor sem amar Que nem sabe o que é sofrer Eu queria ser você Pra não ter que me humilhar Quando a saudade bater Queria não querer você Queria não querer você Será que alguém já inventou Película de vidro pra pôr Em coração batido o cara que quebrou Por causa de um amor Por causa de um amor E o pior é ser de falta De quem só malbrada o meu coração Mas só falta que faz o meu colchão Mas só falta que faz o meu colchão Eu queria ser você Que faz amor sem amar Que nem sabe o que é sofrer Eu queria ser você Pra não ter que me humilhar Quando a saudade bater Eu queria ser você Que faz amor sem amar Que nem sabe o que é sofrer Eu queria ser você Pra não ter que me humilhar Quando a saudade bater Queria não querer você Queria não querer você Yeah 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 Obrigada Película de vidro Já disponível nas principais plataformas digitais Nosso canal do Youtube Andres Oficial E o telefone de shows é o DDD 11 99942 3450 99942 3450 E o DDD 17 que eu vou colar É o 99222 0606 DDD 17 99222 0606 Locácio